Fala galera, Ivanzinho deu samba na área. Gente, nesse vídeo você vai aprender a tocar 7 louvores com 4 acordes no cavaquinho. Hoje a minha alegria está firmada no Senhor. Hoje eu canto e eu danço pro eterno Salvador. É isso aí, cara. É isso mesmo que você ouviu, cara. Esse vídeo eu demorei um pouquinho pra postar, mas eu vou começar a postar mais vídeos nessa linha, tá certo? Então você que é cavaquinista, tanto você pode trazer também esses acordes pra outros instrumentos também, violão e tudo mais, mas agora vai ser bem na linha do samba. Então a gente vai aprender a tocar os louvores em versão de pagode com 4 acordes. E quais os acordes que a gente vai utilizar? Sol maior, acorde de Dó maior, acorde de Mi menor e acorde de Ré maior, tá certo? Tá aparecendo na tela aí esses acordes, se você ainda não sabe, é só seguir os dedinhos aí, tudo certo? Como tá aí escrito na cifra. Mais uma vez, Sol maior, Dó maior, Mi menor e Ré maior. Não necessariamente nessa ordem, tá certo? Cada música pode ser que mude a ordem da colocação dos acordes, mas vão ser basicamente esses acordes. Outro ponto, essas canções que eu vou passar pra vocês, elas estão com as cifras simplificadas. A gente pode alterar alguns acordes, mas basicamente você consegue tocar essas músicas somente com esses 4 acordes, tá certo? Vamos lá pras músicas. A primeira música é uma música super conhecida, A Casa é Sua, que aqui ó, a gente vai começar com Sol maior. Aqui ó. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Aí vai colocando, ó, Dó. Me esvazio de mim. Vamos pra ponte, assim ó. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. É isso aí. Lembrando, gente, que essas canções, todas essas canções, estão aqui na descrição pra você fazer o download das cifras, tá certo? É um e-bookzinho curtinho com as 7 músicas, não precisa nem se cadastrar nem nada, é só fazer o download, tá certo? Vamos pra próxima música. A gente continua aqui no Mi menor, tá certo? Bem fácil, dois dedinhos aqui, ó. Tá certo? E ó. Super conhecida aqui, ó. Porque dele, por ele, Dó, para ele, Ré, são todas as coisas. Mais uma vez, vai. Por que dele, por ele, para ele, são todas as coisas e prão. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Já vamos mudar assim, ó. Aqui, ó. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, Ré. Eu abro meu coração, Mi menor. Para que entre o rei. E aí, só vai fazendo um ciclozinho, ó. Mi menor, Dó, Sol e Ré. Eu abro meu coração. Aí, você pode encaixar também com aqui, ó. E lindo, 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 é glória, glória, eu te dou. Permanece no ciclo. Mi menor, Dó, Sol maior e Ré maior. Mais uma coisa, vem. E lindo, 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 é glória, glória, eu te dou. Agora, essa aqui é super conhecida. Galera, gosta muito, assim, ó. Tu és a minha luz, a minha salvação. A Ti me renderei. O mesmo ciclozinho das estrofes é isso aqui, ó. Se ao teu lado sou, Mi menor, Dó, Sol, eu nada temer. Aí, vai alterando, vai alterando, ó. Tu, tu és santo, ó Senhor. E aí, a gente vai tocando. Você vai olhando na cifra aí, tudo certinho. Dá pra fazer um pulpo rico a tua galera aí no samba com essas sete músicas aí, ó. A ministração inteira é o repertório da ministração. Vamos pra próxima? Aí, joga um som maior. Aí, já entra no som maior. E aí, vem aqui, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aí, essa aqui é só isso, vem, ó. Mesmo sendo falho, Sol e Dó. Merecer, Deus me ama. A gente pode até mudar pra essa música que eu sou apaixonado, assim, ó. Sol maior. Os reinos se abalam, os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que tu és o rei. 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 A gente pode até fazer ela em outro tom. Se você quiser fazer, ó. Em ré maior. Os reinos se abalam, os bovos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o senhor. O mesmo ciclozinho, sabe? Sempre dentro do ré, sol maior, mi menor e dó. Meu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É isso aí, galera. Sete músicas pra você tocar na sua igreja. Pra você tocar com a tua galera, com o teu grupo. Já é um repertório pronto, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que o meu curso de cavaquinho, de cavaquinho, curso ID de cavaquinho, já está à venda. É só você entrar em contato pelo meu direct do Instagram que eu passo pra você todas as informações pra você adquirir o curso ID de cavaquinho, tá certo? Todo em vídeo, áudio, PDF. Muita coisa legal pra você. Tamo junto. Deus abençoe. Não deixa de curtir. Não deixa de compartilhar. É isso aí.